E agora em um minuto você acompanha o que de mais importante aconteceu pelo Brasil e o mundo. Após uma campanha agressiva, o Brasil chega neste domingo ao segundo turno da eleição presidencial entre Lula e Bolsonaro, ambos com forte rejeição popular. O ex-presidente, de 77 anos, que venceu o primeiro turno por 48 a 43, mantém a vontade nas pesquisas de intenção de voto, com 53% dos votos válidos contra 47% do atual mandatário. De acordo com a pesquisa do Instituto Datafolha, nesta quinta-feira, Lula também lidera em todas as outras pesquisas de intenção de voto. Diferentes imagens críticas ao presidente Jair Bolsonaro foram projetadas em um prédio em Nova Iorque na noite de ontem, mostram vídeos publicados nas redes sociais. As intervenções de uma deusa Bolsonaro em vários idiomas, além de Bolsonaro, há imagens de filhos dele, do ex-capitão do bloco Adriano da Nóbrega, apontado pelas autoridades como chefe do grupo de milicianos Escritório do Crime no Rio de Janeiro, de Rony Lessa, preso por ser apontado como autor dos filhos que mataram Marielle Franco, e de Fabrício Queiroz, amigo da família envolvida em acusações de rachadinha e do gabinete do senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro.